Item 3 da pauta. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o Bienio 2019-2020. Diretor-relator, André Pepitone da Nóbrega. Bom, em 28 de novembro de 2017, na 45ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria aprovou a agenda regulatória 18 e 19. Era composta por 70 atividades regulatórias com vigência de 1º de janeiro de 18 a 31 de dezembro de 19. E aí, em 12 de dezembro de 2017, por ocasião da 47ª, a diretoria aprovou a revisão da norma de organização da ANEL, a norma 40, que dispõe sobre a realização da análise de impacto regulatório na agência, alterando a fase do processo regulatório. Então, dando início à elaboração da agenda regulatória da ANEL para o Bienio 19-20, em 14 de setembro de 2018, por meio da nota técnica nº 9-2018, conjunta de diversas unidades organizacionais da ANEL, essas áreas apresentaram as principais proposições de temas regulatórios a serem discutidos com a sociedade entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, com os respectivos cronogramas e o detalhamento de cada tema. É o relatório. A procuradoria já se manifestou sobre a abertura de audiência pública, então vamos à fundamentação. Então, a agenda regulatória da ANEL é elaborada em ciclos bienais, sendo o 1º ano determinativo e o 2º ano indicativo, com execução concatenada ao ano civil, de maneira a tornar o acompanhamento compatível com o planejamento estratégico, do qual a agência reguladora é parte integrante do objetivo 3, que é aperfeiçoar, simplificar e consolidar a regulação. Então, submeter a proposta da agenda regulatória 19-20 à audiência pública é boa prática de gestão, pois possibilita a contribuição da sociedade na definição dos principais temas regulatórios que serão abordados pela agência no período, além de garantir transparência ao processo. Ademais, o contato antecipado com os temas regulatórios conduz a contribuições mais aprofundadas e efetivas dos interessados. A proposta manteve cronograma semestral e aprimorou o detalhamento dos produtos, conforme apresentado no quadro 1, mantendo a objetividade na comunicação do andamento dos instrumentos da sociedade. Essa alteração foi realizada em razão da revisão da norma número 40, que modificou a fase do processo regulatório, com algumas situações específicas para análise de impacto regulatório e fluxo regulatório diferenciado, a depender do tipo de análise a ser realizada. E o quadro 2 apresenta o fluxo específico de utilização dos produtos. Em relação à análise de impacto regulatório, a regra geral é que o relatório de AIR seja submetido à primeira fase da audiência pública específica, antes de se elaborar eventual minuto de ato normativo. Entretanto, a critério da diretoria, a primeira fase da audiência pública poderá ser dispensada nos casos em que o relatório de AIR já tenha sido submetido à consulta pública específica e instaurada pela unidade organizacional. O relatório de AIR também pode ser submetido à audiência pública em conjunto com a minuta de ato normativo, desde que esse procedimento seja previsto na agenda regulatória. Essa exceção à regra geral depende da aprovação da diretoria, que pode se dar no momento de aprovação da agenda regulatória ou durante a deliberação de cada normativo. E também depende de pedido motivado da área e da aprovação da diretoria os seguintes casos, atos normativos de evidente baixo impacto, atos normativos voltados a disciplinar direitos ou obrigações definidas em instrumento legal superior que não permitam diferentes alternativas regulatórias ou urgência. Aqui é bom exemplificar para que se tenha um sentimento. Nós temos uma unidade organizacional como a regulação da distribuição, que trata da inovação como a introdução de veículos elétricos. Então, qualquer ato normativo oriundo de lá, a gente tem um tempo adequado para a discussão. Faz-se análise de impacto regulatório, faz audiência pública, depois faz a da norma. E nós temos outra unidade organizacional como a SRM, que trata de temas como o GSF. Então, talvez uma resolução normativa exija uma necessidade temporal. E aí, sim, a gente pode fazer essa discussão junto com o ato normativo. A gente não tem, o que eu quero demonstrar e exemplificar, que a gente não tem o tempo necessário nesse caso, como naquele outro que eu citei, como a introdução de medidores elétricos, veículos elétricos, a gente teria todo o tempo para promover a discussão. Então, essa sensibilidade que o colegiado vai ter, o que vai dirimir, se tem ou não tem a audiência pública antecipada do AIR. Embora a decisão do colegiado sobre as atividades e as exceções só ocorra após o fechamento da audiência pública objeto deste voto, creio-se importante sinalizar para a sociedade a respeito do fluxo proposto pelas regulações para cada atividade, a fim de verificar as opiniões dos interessados sobre os encaminhamentos sugeridos. As atividades regulatórias que se enquadram nas exceções mencionadas acima encontram-se no anexo 1 da nota técnica 9-2018. Em relação aos temas de maneira geral, a proposta de agenda regulatória 19 e 20 possui 75 atividades regulatórias, sendo 56 voltadas para o aperfeiçoamento de regulação vigentes, 6 regulamentações do comando legal, 6 regulamentações para suprir lacunas regulatórias e 7 estudos prospectivos e de viabilidade. A seguir, apresento as atividades regulatórias propostas, separadas por unidade. A SRD propôs 15 atividades. E aqui a gente passa a relacionar atividade por atividade das diversas unidades organizacionais da regulação. Como a matéria está indo para a audiência pública, eu vou me isentar de ler uma por uma. Isso pode ser feito no âmbito da audiência pública e a gente está aqui para discutir. Então, os 75 temas, os cronogramas e os formulários detalhados de cada atividade estão disponíveis nos anexos 3 e 4 da nota técnica 9-2018. Passa o dispositivo, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-5986-2005-23, voto para instaurar a audiência pública para o intercâmbio documental de 19 de setembro a 5 de novembro de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o bienio 19-20. É o voto em discussão. Senhor diretor-geral, essa matéria é uma matéria de extrema importância para a agência. Historicamente, nós temos dado muita importância para a nossa agenda regulatória, porque é por meio da nossa agenda regulatória que damos a previsibilidade, discutimos com a sociedade quais temas, quais assuntos serão discutidos, serão tratados por nosso corpo técnico e, em última instância, pela nossa diretoria. E é de extrema importância termos essa dinâmica de, uma vez aprovada a audiência, discutimos também a sua revisão em função de toda a dinâmica que o mercado de energia elétrica possui. E também estamos preparados, como foi bem dito, para situações que fogem à agenda regulatória. Questões de inovações tecnológicas que chegam e, de forma rápida, nós tenhamos tempo para fazer a sua discussão. Então, apenas destacar que é um instrumento de gestão importante para a agência e que nós damos e continuaremos dando bastante relevância para esse tema. Em votação, acompanhe o relator. Também voto com o relator. Acompanhe o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública por intercâmbio documental entre 19 de setembro e 5 de novembro, visando colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória para o BNU 19-20. Próximo item.